A Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC e Assembleia Legislativa ampliaram a parceria para a veiculação de conteúdo produzido pela comunicação do Parlamento por meio das unidades de rádios da UDESC em Florianópolis, Lages e Joinville. No aditivo de convênio assinado de forma digital, além do podcast semanal, o programa Conecta, que é produzido pela equipe da TVA, também será disponibilizado para a Rádio UDESC. O programa jornalístico traz diariamente informações da atuação parlamentar, matérias apreciadas, aprovações e debates nas comissões e plenário da Assembleia. Tudo aquilo que interessa a sociedade catarinense, do Parlamento, a Universidade, então, está junto para divulgar a informação. A parceria que já existe entre as instituições amplia o leque de conteúdo e possibilita mais transparência no processo de comunicação entre o Poder Legislativo, Universidade e Sociedade Catarinense. Para o presidente do Parlamento, essa troca de materiais vai permitir que os veículos da Assembleia Legislativa também divulguem ações da UDESC nas plataformas de comunicação do Parlamento, incluindo o processo de integração da TVA, Rádio, Agência e Mídias Sociais. Isso vai ao encontro de um trabalho que a gente tem firmado desde o início da nossa gestão como presidente, que é humanizar as ações da casa, mas, acima de tudo, tornar os nossos atos cada vez mais transparentes e levar ao conhecimento do cidadão que está mais distante aqui da capital. O convênio firmado entre a Assembleia Legislativa e UDESC tem validade de cinco anos, ou seja, até 2026. Inscreva-se